No sequência, neste bloco aqui no Placar Transamérica, agora a hora e a vez do primeiro panorama da equipe do Curitiba Futebol Clube. Quem tem as informações do Coxa é o Daniel Valdriggs. A coisa tá feia, tem quatro jogadores no Departamento Médico. Hoje, excepcionalmente, Moura Júnior, o locutor emoção, comandante da nossa equipe aqui do Placar Transamérica, vem atualizando as informações do Coxa. Vem comigo, Moura! Fala aí, galera! Um grande abraço! Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Placar Transamérica. O Curitiba, que no último compromisso, na última rodada do Campeonato Paranaense, acabou empatando em casa, diante da sua torcida, com o Operário de Ponta Grossa, pelo Placar de 1x1. O gol do Operário está no finalzinho e isso deixou o torcedor um pouquinho preocupado. Por outro lado, a esperança também na próxima rodada, que acontece no domingo, na cidade de Londrina, no Estádio do Café, diante da equipe do Tubarão. As duas equipes, tanto o Curitiba quanto a equipe do Londrina, vêm se preparando já há algum tempo para o início, a temporada do Campeonato Paranaense Estadual 2020. Curitiba tem problemas e esses problemas estão entregues ao Departamento Médico. Quatro jogadores, jogadores que sofreram lesões, estão entregues ao Departamento Médico e provavelmente não estarão aptos, não recuperarão durante toda essa semana, não terão condições de atuar diante da equipe do Londrina. Aí já é um problema para a comissão técnica do Coxa resolver esta questão. O Curitiba que trabalha também o início de campeonato, tenta de certa forma entender o que aconteceu no jogo, no empate diante da equipe do Operário, já que acreditava numa vitória, não somente a comissão técnica, mas o elenco também acreditava numa vitória, respeitando a equipe do Operário, mas buscava pontuar em casa diante da sua torcida. Três pontos seriam importantes neste início de competição. Agora o pensamento voltado para o próximo compromisso, eu repito, diante da equipe do Londrina, jogo que acontece no estádio do Café. Na sequência voltamos para falar também dos bastidores. Muitas coisas estão acontecendo, jogadores saindo, jogadores chegando, e isso interessa também a você, torcedor Coxa Brancas. Fui de novo ligado, que nós voltamos na sequência aqui no Blacar Transamérica. Perfeito, agradecendo ao Moura Júnior, trazendo as informações do Curitiba. Moura Júnior, locutor emoção, o Daniel Valdrigues, volta ao longo da próxima semana para destacar mais informações da equipe Alve Verde, que como disse o Moura, tem compromisso importante, vai buscar reabilitação, é pepino. Jogar contra o Londrina fora de casa, problemas para a equipe Alve Verde, que vai buscar reabilitação. O Londrina também tem os seus interesses, conta com o apoio do seu torcedor, que promete se fazer presente neste jogão da próxima rodada do Campeonato Estadual. Para fechar o giro, pelo menos, das equipes da capital, de volta, de retorno, Moura Júnior, o locutor emoção, hoje trazendo as informações do Curitiba, aqui no Blacar. Volta, Moura! Fala aí, galera, um grande abraço, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Blacar Transamérica. O Curitiba, que no último compromisso, na última rodada do Campeonato Paranaense, acabou empatando em casa, diante da sua torcida, com o Operário de Ponta Grossa, pelo placar de 1x1. O gol do Operário está no finalzinho, e isso deixou o torcedor um pouquinho preocupado. Por outro lado, a esperança também, na próxima rodada, que acontece no domingo, na cidade de Londrina, no Estádio do Café, diante da equipe do Tubarão. As duas equipes, tanto o Curitiba quanto a equipe do Londrina, vem se preparando já há algum tempo para o início, a temporada do Campeonato Paranaense Estadual 2020. O Curitiba tem problemas, e esses problemas estão entregues ao Departamento Médico. Quatro jogadores, jogadores que sofreram lesões, estão entregues ao Departamento Médico, e provavelmente não estarão aptos, não recuperarão durante toda essa semana, não terão condições de atuar diante da equipe do Londrina. Aí já é um problema para a comissão técnica do Coxa resolver esta questão. O Curitiba que trabalha também o início de campeonato, tenta de certa forma entender o que aconteceu no jogo, no empate diante da equipe do Operário, já que acreditava numa vitória, não somente a comissão técnica, mas o elenco também acreditava numa vitória, respeitando a equipe do Operário, mas buscava pontuar em casa diante da sua torcida. Três pontos seriam importantes neste início de competição. Agora o pensamento voltado para o próximo compromisso, eu repito, diante da equipe do Londrina, jogo que acontece no estádio do Café. Na sequência voltamos para falar também dos bastidores. Muitas coisas estão acontecendo, jogadores saindo, jogadores chegando, e isso interessa também a você, torcedor Coxa Brancas. Fute no ligado, que nós voltamos na sequência aqui no Placar Transamérica.